Mónica, nos últimos meses tem-se ouvido falar muito sobre o Brasil, sobre estas questões todas políticas. Por que é que o Brasil está num ponto de efervescência e aparentemente de tanta tensão direita-esquerda ou extrema direita-esquerda? Bom, a gente tem hoje no Brasil um período eleitoral e já de alguns anos para cá uma onda de um conservadorismo e de um fascismo muito grande crescendo acho que mundial, mas chegou com muita força no Brasil, com isso a gente teve um grande levante do movimento feminista reagindo a essa onda, mas hoje esse contexto político que o Brasil tem nesse momento de eleição e tendo um dos candidatos que hoje desponta nas pesquisas de intenção de voto, sendo declaradamente fascista, sendo LGBTfóbico, sendo racista, sendo machista, assim, uma coisa, é um cenário muito preocupante, por isso toda essa efervescência, porque tem esse contexto fascista muito forte, mas também tem o movimento feminista reagindo com muita violência também, com muita força para poder combater esse momento de conservadorismo. Nós, pelo menos aqui em Portugal, sempre tivemos a ideia de que a sociedade brasileira era uma sociedade muito aberta e que respeitava a diferença, mudou alguma coisa, como é que foi possível chegar-se a este ponto? Olha, eu acho que tem uma falsa imagem nisso também, assim como eu entendo que o Brasil hoje tem uma falsa democracia, a gente tem um processo de construção histórica que foi marcado por muita violência, a gente vem de três séculos e meios de escravidão, duas ditaduras extremamente sangrentas, períodos muito violentos, a gente não conseguiu formar no Brasil uma geração sequer dentro de um período realmente democrático. Então existe uma falsa sensação de que existe uma democracia consolidada no Brasil, porque hoje temos o direito ao voto. E isso não significa ser realmente democrático. O assassinato da Marielle, por exemplo, que era uma defensora de direitos humanos que representava ali no próprio corpo todas as pautas da resistência daquela sociedade que é fundamentalista, conservadora, dominada por homens brancos, heterossexuais, isso é uma expressão de que a gente vive uma democracia muito frágil. O assassinato da Marielle é uma parlamentar que representa todas as bandeiras de direitos humanos, em plena capital, da forma como foi, num crime político, é um claro exemplo para mim de que a gente vive uma democracia muito frágil. É que é curioso que usa o termo crime político. Neste momento, do ponto de vista da justiça e da investigação, em que ponto é que está? Também muito delicado, porque as investigações correm sob sigilo, então o Estado brasileiro utiliza isso como um argumento para não dar nenhum tipo de informação. É óbvio que a gente entende que o sigilo é importante para as investigações para que seja efetivamente concluída, mas a não resposta, o não acompanhamento da investigação, ele é muito complicado porque tudo que se sabe das investigações é sempre através de vazamentos pela mídia. E o Estado brasileiro e as autoridades sequer vêm a público para dizer se é verdade ou não o que a mídia tem colocado. Então a gente fica num clima que oficialmente não se tem nenhum tipo de resposta para o que aconteceu e nem se sabe se realmente está caminhando ou deixando de caminhar. E a gente já passou de seis meses de que esse crime bárbaro foi cometido, o Estado não se posiciona e a gente não consegue saber se chegaremos à conclusão disso da forma adequada. Entretanto, estás envolvida numa campanha que já tem dimensão internacional. Qual é a mensagem relacionada com a Mariel que, por exemplo, trazes cá a Lisboa e a Portugal? Olha, eu tenho viajado por muitos países nessa campanha, sobretudo pedindo a ajuda desses países que pressonem o governo brasileiro para que se manifeste sobre como estão as investigações e para que a gente assegure que o assunto do assassinato da Mariel não saia da pauta da mídia, porque o Brasil, se a gente deixar um assunto deixar de ser comentado, o Brasil é um país que tem uma memória muito frágil. Então o assunto acaba sendo substituído por uma outra desgraça e uma coisa vai substituir na outra. Então isso cai no silêncio e a gente acaba não tendo uma resposta. Ver hoje a projeção que a imagem da Mariel tem tido no mundo é, de certa forma, reconfortante para entender que o 14 de março não foi só um dia de barbárie. A Mariel conseguiu, com o trabalho dela sendo hoje exposta, sendo dimensionada no resto do mundo, mais do que conseguiu em vida, inclusive. E hoje tem um movimento feminista muito forte se articulando mundialmente, que é o que acaba me colocando em vários lugares do mundo também, todo articulado por uma mensagem que para mim é uma mensagem que ressignifica uma nova política, um novo modelo de sociedade que é construído com mais afeto, com mais solidariedade, com mais empatia. Essa para mim é a mensagem que a Mariel deixa em conta imagem. Hoje vejo as pessoas do mundo se articulando numa rede de solidariedade porque acreditam que foi uma barbárie o que aconteceu com ela e que não pode mais acontecer com mais ninguém. Por que, pelo menos aqui no caso de Portugal, apareceu a notícia do assassinato da Mariel. Apesar de se falar muito sobre o que era a vida dela, tanto pessoal como política, omitiam o facto de ser uma mulher lésbica. No Brasil também aconteceu isso com as notícias? Olha, no início, sobretudo na campanha dela, a Mariel não utilizou como plataforma política dentro da campanha o fato de ser mulher lésbica. Ela se remiscava enquanto mulher negra, fatelada e construiu a plataforma da política dela com isso. Só que o nosso relacionamento sempre foi público. Então ele estava aberto nas redes sociais, enfim. Logo no início que aconteceu a tragédia do 14 de março, eu fiquei muito reclusa. E aí por razões pessoais minhas. Houve uma discussão se a mídia estava tentando ter um tipo de silenciamento. Mas imediatamente quando eu comecei a me posicionar, a mídia me deu o título de viúva, de Marielle. Isso para mim, entendendo o cenário político do Brasil a respeito da população LGBTI. O Brasil é hoje o país que mais mata a sua população LGBTI. Então ter esse título, sem ter sido questionado, imediatamente dado pela mídia, foi de fato uma conquista. E aí ter essa repercussão depois, esse desdobramento depois, eu pelo menos não encontrei resistência em outros lugares para falar enquanto companheira de Marielle Franco. Pelo contrário. O título sempre me foi dado, sempre foi dado com respeito. E eu entendo que isso seja, no meio dessa, toda essa desgraça, uma das coisas que a gente pode olhar com um certo otimismo e falar que o 14 de março não foi só um dia de barbárie. Mas ele com a própria vida acaba ressignificando o cenário político. E acho que esse também foi um dos pontos que a gente acaba ganhando. Ali em entrevistas tuas e numa delas referias o facto de como é que a vossa relação, por exemplo, era vista no ambiente da favela. Depois do assassinato, sentes mais respeito por essa figura das pessoas da favela, pela população negra? Pobre e muitas vezes marginalizada. Ou seja, eles também veem as questões LGBTI como uma luta que também é deles? Na verdade, eu acho que essa mudança foi pouca. Porque o Brasil é um país muito machista. E esse cenário do machismo, ele fica mais intensificado, mais complicado quando a gente está falando da periferia e das favelas. Principalmente, sobretudo, porque é um contexto onde se tem menos acesso à educação, menos acesso à cultura. E isso influencia como as pessoas olham para as causas LGBTI. Então, não teve uma grande repercussão, uma grande mudança. As pessoas me reconhecem enquanto a companheira da Marielle, enquanto a viúva da Marielle. Mas tem muitos anos que eu já assumi a minha sexualidade. Então, isso pouco foi modificado com relação à minha imagem ou ao comportamento das pessoas nesses espaços comigo. A entrevista fica por aqui.